De volta com 6 horas notícias agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos. Não esquece da sua participação de casa, manda a sua foto para mostrar que você está acompanhando 6 horas notícias junto comigo. E olha só, está aqui o nosso WhatsApp 993276649. A gente vai continuar falando aí do Festival Folclórico de Parintins, que começa agora já nesse fim de semana, mas a Ilha Tupinambarana está bem movimentada e teve aí o sorteio de quem vai abrir, de quem vai encerrar o festival, quem vai trazer esses detalhes para a gente é Tadeu de Souza, direto lá da ilha, aqui na tela. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram na capital do estado, parintinenses que estão deixando Manaus hoje para participar do encerramento do 44º Festival Folclórico de Parintins, festival que começou na última sexta-feira e que agora se encerra nesta semana com a disputa dos bombais garantido e caprichoso. Neste final de semana, também aqui em Parintins, aconteceu o sorteio da ordem de apresentação dos bombais aqui no Bumbódromo. O garantido ganhou as três rodadas do sorteio da ordem de apresentação e teve o direito de abrir a primeira noite de disputa na Arena do Bumbódromo. A ordem de apresentação é a seguinte, o garantido abre a noite do dia 28, o caprichoso encerra. Na noite do dia 29, é o caprichoso quem abre o espetáculo e o garantido encerra. A última noite, o garantido abre e quem vai encerrar o 54º Festival Folclórico é o caprichoso. Os presidentes comemoraram o resultado. Uma avaliação extremamente positiva. Nós discutimos internamente com a Missão de Artes, Fiscais, Diretoria. Entendemos que a melhor forma foi justamente a que o sorteio nos premiou. Com as bênçãos de Deus, Senhor do Carmo, nós fomos felizes e tiramos as três maiores pedras. Sendo que a última, com o Gortinho Especial, número 32, que simboliza sem dúvida nenhuma, que nós vamos vencer, vamos com as bênçãos de Deus, vamos ter o nosso 32º título. Não, a gente sempre diz que está preparado para qualquer uma das noites. Eu sempre estou batendo isso há uns 10, 15 dias. Eu sempre estou postando isso, que independente de quem abre e quem fecha, a gente está preparado para entrar na arena e fazer o que nós queremos. O Festival Folclórico começou na sexta-feira com a disputa das quadrilhas da chave A e B, depois no sábado com a disputa das quadrilhas da chave C e D, e depois no domingo com a disputa dos Mombás Mirins. E termina nesta semana, neste próximo final de semana, com a disputa dos Mombás, garantido e caprichoso aqui na arena do Bombódromo. E, naturalmente, com a presença da galera azul e da galera vermelha e branca, da galera azul e branca. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza, direto de Parintins. Olha, ainda tem muita gente chegando em Parintins ainda. Até sexta-feira, muitos barcos devem atracar ali na ilha Tupinambarana. A gente continua falando de Parintins porque a Meia Chapiama está acompanhando a saída dos barcos que saem daqui do Porto de Manaus até o município de Parintins. A gente vai falar agora ao vivo com ela. Bom dia para você, Meia Chapiama! Bom dia, Juliano! Bom dia a todos que estão acompanhando o Seis Horas de Notícias. É isso mesmo, eu estou aqui no Porto de Manaus, no centro da cidade, acompanhando toda essa movimentação das pessoas que vão sair daqui de Manaus e acompanhar o 54º Festival Folclórico de Parintins. São 12 horas de viagem. Eu estou aqui dentro de uma embarcação porque muitas pessoas vão sair daqui. É uma embarcação de três andares e a gente está aqui no segundo andar dessa embarcação. Algumas redes já foram colocadas aqui pelas pessoas que vão viajar para o município de Parintins. O Porto amanheceu movimentado hoje, viu, Juliano? Porque muitas pessoas vão embarcar hoje, vão passar durante toda a semana lá na ilha, vão acompanhar a festa dos visitantes também. A gente vê aqui, vou pedir para o Rui mostrar aqui como é que está a movimentação. Essa passarela aqui ao lado foi colocada justamente devido a essa grande movimentação. Lá na ilha são esperadas 60 mil pessoas que devem chegar lá na ilha Tupinabarana. E o modo mais fácil de ir para Parintins é pelas águas. Claro, muitas embarcações já estão posicionadas. A gente vê ali que aquele barco ali já está todo enfeitado do Boi Bumbá garantido. Esse aqui já tem duas bandeiras também do Boi Bumbá garantido e do caprichoso. Muitas pessoas estão sendo aguardadas aqui no Porto de Manaus. A gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação aqui. Desse outro lado também, Ruizinho, tem embarcações que já estão todas enfeitadas aí a critério. Quem é garantido? Quem é caprichoso? Durante toda essa semana lá na ilha vai ter muita festa. Muitas pessoas vão acompanhar. Hoje também uma tropa da Polícia Militar vai estar embarcando lá para o município de Parintins. Então a gente vai continuar aqui no Porto de Manaus acompanhando essa movimentação das embarcações. Acompanhando também a ida da tropa da Polícia Militar que vai para o município de Parintins para dar segurança lá à população que vai brincar, que vai prestigiar o 54º Festival Folclórico de Parintins. Daqui a pouco a gente traz mais informações. E o Juliano, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meia Chapeama. Olha só, a gente viu aí que tem embarcos só do garantido, só do caprichoso. Outros que mesclam os dois bois. O que importa é eles viajarem com segurança, como a May falou, né? A tropa da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, estão todos agora se dirigindo à ilha Tupinambarana. Todos os detalhes de Parintins você vai acompanhar aqui na tela da TV em Tempo. Olha só, a gente vai passar o bloco rapidinho, mas é claro que eu quero saber se você está acordado, se você está acompanhando o Seis Horas Notícias. A gente também quer saber para que boi você torce ou se você torce simplesmente para a grande cultura do Amazonas, porque o Festival de Parintins é um excelente espetáculo aí a céu aberto. Olha só, a gente daqui a pouco vai mostrar as fotos, né diretora? Já tem foto agora? Ah, já tem foto, olha só. É Denilson, da Colônia Terra Nova. Bom dia para você, gente. Olha, Colônia Terra Nova, muito obrigado pela participação de vocês. Bom dia. Essa gatinha aí é Sofia, do Terra Nova 2, Zona Norte de Manaus. Sofia, bom dia para você, Sofia. Já animada, já é essa hora da manhã. Esse daí é o Maia, é a Maia e o Orleilso, é isso? Qual o bairro deles, produção? Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Olha, pessoal de Cidade de Deus, sempre mandando foto aqui para vocês, olha. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Kleine e Antônia, é isso? Kleine e Antônia, mandou o bairro? Redenção, olha o pessoal da redenção. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Esse daí é o papagaio da Cidade Nova, o vulgo papagaio. Papagaio, bom dia para você. Olha só, continua mandando suas fotos para cá e daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui também na tela do 6 Horas Notícias. Receber o carinho de vocês é muito gostoso, né? Olha, não sai daí que eu volto já já com muito mais notícias ao vivo para você. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti